Saio desta responsabilidade de cabeça erguida, procurei fazer o melhor que sabia, conheci derrotas, conheci vitórias, avanços, recuos, uma experiência vivida espantosa e isso devo ao meu partido. Este momento que eu refleti muito, era o momento para tomar a iniciativa, poder decidir enquanto temos cabeça para decidir. Naturalmente houve alguma surpresa, por parte do Comitê Central, mas a tal grande convergência manifestou-se de uma forma inequívoca. Esta substituição foi normal e natural. É uma solução segura, uma solução que corresponde às necessidades do partido neste momento e que, enfim, tenho a profunda confiança que ele vai ser capaz de dar conta do recado. É sempre! É sempre! Procura só ser o que tu és. E isso serviu-me de referência fundamental, sempre com o apoio, portanto o estímulo, os afetos do meu coletivo partidário. Jerónimo Sousa. Foi ali numa sala que é ao lado, em que nós consideramos que o PS só não fazia governo se não quisesse. Qual é a marca que acha que deixou no partido? Foi a geringonça? Não, de todo. O Comitê Central resolveu concordar comigo em termos de substituição da tarefa, aplaudindo de 4 minutos de pé. Sabe mesmo muito bem, portanto, sentir o abraço solidário, afetivo. Olhando para trás, eu confesso que vivi.